Fala seus americanos de Araque, tudo bem? Beleza galera? Então é o seguinte, tem uma dúvida hoje aqui no canal de um amigo do canal, do Matheus Sanches que me escreve o seguinte, que ele está numa dúvida muito grande, né? Boa noite, meu amigo, queria ajuda, estou num dilema complicado, pretendo comprar minha primeira moto Custom no ano de 2021, e o dilema é o seguinte, tem em média 15 mil reais na mão, olha já é um dinheiro legal, hein? para comprar uma moto, sem dúvida, aí vem a dúvida, compra uma Daphra Horizon 150, zero quilômetros ou uma Custom de 250 mais antigas, é aquele velho dilema, né? É uma Custom nova de baixo cilindrado, porque não tem outras, né? Fala 300, fala 300 Tem as mais caras que a gente não acessa, ou uma 250 Mad Max, é meu amigo, é exatamente dentro desse contexto que nós vamos discutir hoje, ele fala assim, ó, uma Custa 250 mais antiga, tipo uma Mirage, né? Me diz aí, já tive motos de baixo cilindrado, são... já tive motos de baixo cilindrado, não será minha primeira moto de baixa, né? Mas pretendo usar para o dia a dia e para eventuais viagens, beleza? Aí agradece, né, dele já, obrigado, obrigado aí Matheus, vamos responder então, né pessoal? 15 mil reais na mão, você tem, tá? A opção de uma Custom de baixa cilindrada, 150 cilindradas, que é o que nós temos no Brasil ou uma moto mais ou menos, né, antiga, né, uma Mad Max de 250 cilindradas O que você faria? Vamos lá? Aqui, agora, no seu Moto Diário Antes de partir para o famigerado vídeo, né pessoal? Vamos lá, quatro coisinhas Primeiro, a rifa de Viovita está no ar, se você quiser concorrer a essa moto maravilhosa para fazer parte da sua vida, vai lá, compra o seu número, ajuda a gente aí a vender essa moto, tá? A segunda coisa é o seguinte, nós temos um QR Code aqui que significa que você pode fazer qualquer auxílio, qualquer doação 50 centavos, 1 real, 1 centavo, 2 centavos via Pix para o canal para ajudar a gente a manter os vídeos aqui diariamente, beleza? Terceira coisa, acesse a plataforma soumaiscustom.com.br Pessoal, a maior plataforma de e-commerce voltada a produtos de motociclismo do Brasil Tá lá, você encontra tudo para a sua motocicleta, tá? Óleo, filtro, pneu, algumas peças, tá? A gente está lançando uma linha de peças em breve Nós temos vestimentos também, essas camisetas Moto Diário estão lá, tá pessoal, do Sou Mais Custom Vai lá, ajuda, compra a camiseta, ajuda o canal também, beleza? E por último, o seguinte, estamos sendo apoiados aí pelo pessoal da Wing Custom Então se você quer customizar a sua moto, não pense duas vezes produtos de altíssima qualidade, de aço inoxidável Você pode ter um portfólio inteiro no site dos caras E você vai comprar com desconto de 5% automático É só digitar o cupom de desconto que está aqui no canto Tá o Moto Diário E você tem o desconto automático em qualquer produto lá No site da Wing Custom, beleza? E lá no site do soumaiscustom.com.br Usando este cupom de desconto que está aqui no cantinho No outro canto, tá? Você coloca soumais01, você tem desconto em todos os produtos Todos os produtos vai variar de acordo com o produto, beleza? Muito obrigado Sem mais delongas, seu americano de araca É importante salientar que estamos num ano de bastante mudanças, tá? Transitando de 2020, um ano pandêmico, um ano difícil Um ano onde perdemos muitas negociações de motocicletas E transitando para o ano famigerado de 2021 Então é importante ter muito cuidado para pensar em moto Neste momento final de ano, né? Eu, para mim, na minha singela opinião Eu vou falar o seguinte Não compra nem 150 e nem 250 Espera, aconteceu 2021 primeiro Estamos no final do ano Vamos jogar essa peteca para o ano que vem Está quase acabando o ano Hoje são 16 de dezembro, né? Então daqui a pouco acabou E vamos jogar para o ano que vem Agora, pensando no mercado de motos 150 e 250 Para responder a pergunta do meu amigo aqui do canal Nós fizemos, então, um levantamento dos preços dessa moto, né, pessoal? Primeiro, se você tem 15 mil reais na mão Você tem uma gama de possibilidades muito maior Do que simplesmente motos de 150 ou de 250, né? Com 15 mil reais E nós já fizemos vários vídeos aqui no canal Não quero ser retórico de repetir os vídeos Dá para voltar aí e assistir vários deles Que mostram que você pode comprar um universo imenso de motocicletas Ou pelo menos por dia, né? No início do ano Depois que nós tivemos um aumento considerável das usadas Eu não sei se 15 mil está comprando muita coisa Dentro do valor de FIPE, 15 mil engloba Inclusive motos de 600 cilindradas 750 cilindradas, né? Tendo em vista aí que elas custam isso aí na FIPE, né? Tem vários amigos aí que compraram esse ano Drag Star por 15 mil, 16 mil Que compraram cheio dos 600 nessa faixa também de 15 mil, 16 mil Entretanto, os americanos de Araque que são donos dessa moto Cismaram que elas custam vale ouro, né? Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho Mas cada um põe o preço na sua moto Cada um vende no preço se quiser Tem cara que a mulher manda ele vender a moto Ele põe o preço, a moto vale 15, ele põe 20 Para não vender Então tem um monte de coisa Tem várias facetas aí do mercado, né? Mas também todo mundo tem direito de escolher se quer comprar ou não Fala isso aqui direto Mas voltando ao assunto aqui, pessoal Ele fala da Horizon 150 É uma moto da Dafa É uma moto que está longe de ser a moto mais vendida Mas eu acho ela uma moto muito bonita Eu acho ela bonitinha Eu acho que ela mimetiza, né? Uma 883 da Harley Davidson Pode falar quem quiser Mas olhando para uma moto dessa aqui a gente vê Enxerga uma mini 883, né? É uma moto que está custando hoje No site da Dafa 10.990 reais Se você olhar o valor de FIPE Ela custa um pouco menos Mas é uma moto que vai te entregar o que oferece, né cara? É uma moto custom De baixa cilindrada Para uso urbano Então a primeira questão que eu tenho é o seguinte Qual que é o uso da motocicleta? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que pôr na cabeça, né? Ah, eu preciso fazer deslocamento curto? Eu preciso levar a criança para a escola? Eu preciso andar na cidade em distâncias Que eu não vou pegar estrada, por exemplo? É uma moto econômica É uma moto versátil E o cara vai estar embarcado Numa moto custom Da melhor categoria, né? Cara, é muito melhor Do que andar em moto de plástico Que te oferecem por aí, né? Do que andar em moto scooter trail Moto pop trail, né? Tem um monte de trail aí Que essa motinha aí Se não fosse por conta da distribuição Que é falha Seria uma moto fantástica E vou falar uma coisa para vocês, tá? Por que a Dafa tem grande dificuldade De entrar no mercado brasileiro? Primeiro, porque não tem uma rede de distribuição adequada Segundo, ela surfa na Honda, tá? De onde a Honda não atende Honda e Yamaha, tá? Então, Honda e Yamaha Não tem um mercado de moto de baixa cilindrada Na categoria custom Você tem a entrada da Dafa Porque é onde ela tem condição de ter alguma chance Porque ela não consegue competir Como a grande Como a Honda Porque a Honda e a Yamaha São marcas estabelecidas E que tem uma rede de concessionárias Muito grande Que atinge os rincões E o brasileiro é um povo conservador Com relação à moto Essa é a grande realidade A cabeça não abre Tudo isso talvez seja Movido por um mercado Que foi fechado muitos anos E dominado por essas grandes Que fizeram a cabeça do brasileiro Então o cara não aceita Por exemplo, uma moto chinesa Uma moto brasileira Que usa motor chinês Mas é uma moto brasileira Mas é uma moto que tem grande dificuldade De se situar dentro do Brasil Outras já fizeram isso A Sandal é um exemplo clássico De moto brasileira Que incomodou Na década de 90 Mas que foi literalmente chutada Pela mamãe Não precisa falar o nome Do mercado brasileiro Naquela época Mas foi uma moto que incomodou Fez moto muito similar a CG Fez scooter Fez moto club Fez moto custom Um exemplo Vamos falar aqui hoje Que é a V-Blade 250 cilindradas Então sim É um mercado difícil Então assim O que eu posso dizer Nós temos hoje Ela nesse valor 10.990 Uma outra moto Que está na mesma categoria Que talvez possa ser considerável Ou considerada Não considerável Não é americano Pelo amor de Deus É a Shopper Road Está da Howju Que é a moto custo Mais vendida no Brasil A gente já cansou De falar dessa moto Aqui no canal É uma moto versátil É uma moto que tem freio CBS Combinado É uma moto Que está vendendo Muito hoje Que ocupa a primeira Colocação nas motos Custom É uma custo de baixo cilindrado E é uma moto Extremamente confiável Mas de novo Entrando Sempre naquelas Nuanças de mercado Onde A mamãe dominadora Ela não Atende Se amanhã A mamãe dominadora Resolve trazer Uma moto custom Vai ficar ruim Para essas marcas Mas fica bom Para nós Consumidor final Então Com esse valor Na mão Pensando na mobilidade Na condição Que você quer usar A moto Vale a pena Ter uma moto 150 Mas pensando Na mobilidade Se o cara Pensar em estrada São motos difíceis Para pegar a estrada Porque são motos Que elas não tem torque Elas tem potência baixa São motos Que elas não tem Ultrapassagem legal Mas no ambiente urbano Ou em distâncias curtas Eu preferiria Muito mais Uma moto de 150 Do que uma moto de plástico Que nos entregam por aí Essa é a grande realidade Em contraposição Nós temos Todo um universo Mad Max Que é feito Por motos Que tem Pelo menos Dez Entre dez E vinte anos de idade Então eu trouxe Quatro motos A primeira delas É uma moto clássica No Brasil Vendeu muitas unidades Foi encerrada a produção No ano de 2002 E existe aí Nas melhores do ramo A gente consegue encontrar Nos sites de busca De venda de moto Consegue encontrar particular Em um preço maior Do que a FIP Óbvio Não tenha dúvida Todas essas motos Nós vamos falar aqui Parece que só uma que não Tem o preço Ou muito próximo Ou maior Nunca menor do que a FIP Aliás Uma delas tem um preço menor Do que a FIP Inclusive é a melhor Então a Virago É a moto 250 Né Você pode escolher Essa moto O último ano de fabricação É 2002 Ela custa hoje Na FIP Dez mil setecentos E vinte e oito reais É uma moto Com valor elevado Tá com relação As motos de 250 E o que essa moto Vai entregar pra você Vai entregar mais autonomia Né Em termos de Torque Em termos de Cavalaria Né Então ela vai entregar Uma moto mais completa Uma moto que você consegue Fazer viagem Consegue fazer um monte de coisa Que você fica limitado Nas motos De cilindrada menor Né E além de tudo É uma moto Versátil Para o ambiente urbano Agora a grande questão É o seguinte São motos Que já estão Né Adquirindo Uma certa idade Então Acho que a grande questão Aqui é decidir Se você quer ter um veículo zero Ou se você quer ter um veículo usado Uma moto usada Que você vai ter que tomar conta dela Manutenção em dia Vai ter que ir atrás de peça Vai ter que ir atrás de um monte de coisa Né A próxima delas É a nossa Querida Suzuki Intruder 250 Tem a 125 também Inclusive eu comprei uma Tá ficando bonitinha Aquela moto Depois tem vídeo Tem vídeo amanhã falando dela Tá Fica ligado aí Intruder 250 Suzuki Intruder 250 Uma moto que veio Abalou O mercado nacional Uma moto Que foi Desejada Foi cobiçada Foi comprada Pelas autoescolas Também pra fazer carteira Contei essa história várias vezes Último ano 2003 É uma moto que tem valor De FIPE Muito menor Tá custando 4.981 reais Tá E Na web aí Nós achamos ela A 8.647 reais Esqueci de falar do Virago Virago tá 11.200 Mais ou menos Na média de preços Aí dos sites De busca Na internet Tá A Intruder É uma moto fantástica É uma moto mais potente Do que a Virago Tá Bem mais potente Que a Virago Eu acho a Virago Frouxa Pé da Intruder Já andei nas duas E também a potência dela é maior Tá E é uma moto que vai te servir Bastante né De novo Depende do contexto Do uso né Não dá pra falar que a moto X ou Y é menor Mas é uma moto Que eu teria Com certeza absoluta né Teria com certeza absoluta Acho uma moto fantástica Pra trecho urbano E dá pra pegar a estrada Bem legal com essa moto A nossa terceira moto Não trouxe muitas Trouxe quatro motos Só pra gente fazer a comparação Seria ela mesmo Da Sandal Uma marca que foi extinta no Brasil Uma marca genuinamente brasileira Uma marca que teve um problema muito grande De se situar no mercado Mais incomodou No tempo que teve É a Sandal V-Blade 250 cilindrados Eu ia falar 750 Tô ficando doido né Ano 2008 Tá saindo aí FIPE 7.081 E preço da WEB 8.433 Então notem que 15.000 é mais suficiente Para comprar qualquer uma Dessas motos Né Então a moto aí Que entrega O que custa Né E por último E a melhor delas Que ele fala no No e-mail dele É a Mirage A Casinski Mirage 250 Que é a moto mais potente Da categoria Mais Que tem mais robustez É uma moto Que você pega a estrada Com bastante facilidade Né Vários amigos Já tiveram essa moto Ano 2013 Último ano De fabricação Custa 9.965 De FIPE E surpreendentemente Você encontra essa moto Aí Vendendo Sendo vendida Abaixo da FIPE Tá 9.700 reais Eu encontrei Em sites de busca Aí Na internet Né Obviamente Esses preços vão variar De acordo com o estado E condição da moto Mas qual que é a grande Realidade pessoal São motos Fantásticas Mas são motos Que tem uma certa idade Vão requerer mais cuidados Muitas delas Vão ter um pouco De dificuldade Para encontrar peça De reposição Mas são motos Que entregam Até hoje Um grande prazer De pilotagem São motos Que com certeza Absoluta Se cuidados Duram para o resto da vida Né Mantém esse universo Custo Mantém o movimento Custo Tá Com 15 mil Daria para entrar Em outras motos Se não fosse Uma elevação Repentina No preço das motos Usadas Eu disse anteriormente Shadow 600 Mirage Shadow 600 Dragstar 650 Dependendo do ano Da moto Isso custa menos de 15 mil Mas infelizmente Nós tivemos Uma super valorização Dessas usadas E as pessoas Acham que essas motos Estão valendo ouro Que isso rapaz Quando na realidade Cada um tem o direito De pedir o que quiser Eu não sou contra isso Mas o último ponto Dessa conversa Por que eu falei Que eu não faria Nenhum negócio Em 2020 Porque nós temos Uma explosão Ou pelo menos A promessa De diversas motos Que virão Para o mercado brasileiro Diversas não Pelo menos Três motos Diferentes Que são confirmadas Que são aquelas Da Royal Enfield A Meteor 350 É uma moto Que já está confirmada Vai chegar no Brasil A gente não sabe o preço Mas especulamos Que vai ser na casa Dos vinte e poucos Mil Então é uma moto Que vai ter condição De pagamento Vai ter condição De financiamento Se o cara tem 15 mil Da de entrada Eu financia o resto Apesar que eu sou Contra financiamento Total Eu acho que é um Assalto à mão armada Inclusive tem vídeo Com muita visualização Que eu falo De financiamento de moto O cara tem que estar doido Para entrar no financiamento Do Brasil pagando Do Brasil pagando 2, 3% Ao mês Quando em outros países O cara paga isso no ano Gente Será que é só eu que bebo? Né cara Mas Aquele negócio né País de Araque Tupiniquim E os Tupiniquim Pagam a conta do mundo Nunca serão Então Meteor 350 Né Hoje só tem uma notícia De manhã De outra moto Que foi espionada na Índia Que se realmente For lançado Vem com certeza Porque está dentro Do portfólio Da Royal Enfield E ela não tem Medido de esforço Para trazer motos Para o Brasil né Que é a Interceptor Não 650 Mas a 350 Falei hoje de manhã Num podcast Muito legal Essa moto Tá Nós temos a Bajaj Cruise Avenger 220 Uma moto Que vem toda Customizadinha No jeito Com certeza A Bajaj Se estabelecer no Brasil Né Não sei o mês Exato Essa moto Vem junto Do portfólio Deve trazer o portfólio Inteiro Né A gente pensa Que sim Tem também A Bajaj Street 160 Então a grande Realidade Cara É que o seguinte Nós temos um ano De 2021 Que está chegando Com promessas Com novidades E nós precisamos Esperar Essa história toda Acontecer Né E hoje em dia Cara Também Se você não quiser Esperar A gente encontra Na casa Dos 15 16 Até mesmo As Royal Enfield Classic 500 Que saíram de linha Mas que são Excelentes motocicletas Né Então Eu acho que é isso aí Né pessoal Essa comparação De motos Mad Max Com motos Zero quilômetro De baixa cilindrada Esperamos que você Que vocês Na realidade Tenham gostado Do vídeo Pessoal Se gostaram Deixe seu like Se você recebeu Pela primeira vez E provavelmente Recebeu pelo algoritmo Do Youtube Porque somos Mais de 28 mil Amigos Que discutem aqui O motociclismo Diariamente Se inscreva no canal Beleza Tenhamos todos Uma excelente semana Não esquece da rifa Tá Uma excelente viagem E daqui a pouco Eu volto Valeu Boa noite 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 Boa noite